Bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra. Esse programa é uma pesquisa de toda a Bíblia, livro por livro. Estamos estudando o livro de Êxodo e é nele que encontramos os Dez Mandamentos. E em nosso estudo hoje eu gostaria de compartilhar com você algo que o apóstolo Paulo chama de o Espírito da Lei. Portanto, quero focalizar especialmente no estudo de hoje o Espírito dos Dez Mandamentos. Eu gostaria de olhar com você para a profecia que encontramos nesse livro. O livro de Êxodo é classificado como o livro da lei, porque existem muitas leis. Aliás, assim como o Êxodo também, nós temos Levíticos, Deuteronômio e todos estão repletos de leis. Quando Moisés foi para o Monte Sinai, em três diferentes ocasiões, para jejuar por quarenta dias e quarenta noites pedindo a Deus palavras pelas quais ele pudesse governar e liderar os filhos de Israel, o Senhor deu-lhe o que é chamado de a Lei de Moisés. E esta lei é também chamada de a Lei de Deus. A Lei de Moisés está acima de quinhentas leis. Portanto, existem mais de quinhentos mandamentos no livro da lei ou nos cinco primeiros livros da Bíblia. E você sabia que essas quinhentas leis são resumidas nos dez mandamentos? Exatamente. Mas antes de olharmos para os dez mandamentos, eu gostaria de compartilhar com você um pouco da perspectiva do Novo Testamento com relação à Lei de Deus. No Novo Testamento encontramos Jesus tendo uma filosofia especial sobre a questão dos assuntos legais. Podemos observar isso, por exemplo, na diferença entre Jesus, os fariseus, os saduceus e os escribas que eram os líderes judeus nos seus dias, quando a lei estava influenciando algo específico, observamos que Jesus sabia que a lei havia nascido no coração através do amor de Deus. Jesus sabia muito bem que Deus havia nos dado a lei por causa do seu amor. Dessa forma, ele sabia que a lei estaria sempre sendo uma expressão do amor de Deus para os homens e esta lei trabalharia sempre para o bem dos homens. Jesus colocou esta lei sobre o prisma do amor de Deus antes de aplicá-los na vida das pessoas. Fato é que os fariseus, saduceus, escribas não fizeram isso. Eles legalisticamente lançaram aquele livro da lei para o povo. Jesus nunca tinha perdido a visão para o fato de que Deus tinha um propósito quando deu aquelas leis para o povo. Quando ele deu a lei, a lei do sábado, por exemplo, e muitos deles estavam fazendo disso o mandamento sagrado, como ter o sábado como um dia santo, Jesus sabia que o propósito da lei do sábado era para o bem do homem. Então, deliberadamente, Jesus quebrou aquela lei. Quebrou para chamar a atenção dos líderes religiosos para o fato de que aquela lei, de modo que estava sendo observado, tinha sido feita pelo homem. Se você não fizer assim como Jesus fez, você pode devastar vidas e pessoas, lançando legalisticamente a Bíblia sagrada a eles. A Bíblia não pode jamais ser usada por esse caminho. O apóstolo Paulo descreveu essa mesma coisa quando ele disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 6, que a letra da lei mata, mas o Espírito vive e fica. A letra da lei, sendo lançada de uma forma legalista para a vida das pessoas, esta pode matar, mas o Espírito da lei pode dar vida. Eu gostaria agora de caminhar para os 10 mandamentos muito rapidamente. Esses 10 mandamentos resumem centenas de mandamentos. Então, se nós considerarmos o Espírito desses 10 mandamentos, estaremos conseguindo, sim, o Espírito de centenas de mandamentos. Os 10 mandamentos, como você deve saber, são as duas tábuas da lei. Em uma tábua estavam quatro mandamentos. Aqueles quatro mandamentos são sobre o nosso relacionamento com Deus. Podemos chamar isso de relacionamento vertical da vida, que é sempre o primeiro. Então, na primeira tábua estavam os quatro primeiros mandamentos que governam o nosso relacionamento com Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Me lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Estes quatro mandamentos são o nosso relacionamento vertical, ou o nosso relacionamento com Deus. A segunda tábua contém seis mandamentos, e estes são os mandamentos que devem reger o nosso relacionamento com as pessoas. Chamamos estes seis mandamentos de os mandamentos horizontais, porque eles governam o relacionamento horizontal do homem. Mais tarde, Jesus resumiu todos os mandamentos em Mateus, capítulo 22, verso 35 a 40, quando um advogado inteligente perguntou-lhe, mestre, de todas aquelas leis de Moisés, qual é a maior? E Jesus disse, amar a Deus com todo o teu entendimento e amar ao próximo como a ti mesmo. Quando Jesus disse isto, ele resumiu todos os mandamentos e as duas tábuas da lei. Se você ama a Deus com todo o seu entendimento, você manterá os quatro mandamentos que dirigem o seu relacionamento com Deus. Se você ama o seu próximo como a você mesmo, então você manterá os seis mandamentos que dirigem o seu relacionamento com o seu próximo. Lembre-se, se estamos indo através dos dez mandamentos e vendo o seu espírito, então estaremos vendo o espírito de centenas de mandamentos. O primeiro mandamento, na primeira tábua da lei, era não terás outros deuses diante de mim, ou não terás outro Deus diante de mim. Alguém tem dito que a mensagem da Bíblia pode ser sintetizada em duas palavras? Deus primeiro. É isto que o primeiro mandamento está realmente dizendo. Deus primeiro. Se Deus for qualquer coisa, então Deus é tudo. E até você ver Deus como tudo, você não tem visto Deus como qualquer coisa. O segundo mandamento proíbe-nos de fazer qualquer tipo de imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus ou na terra, que seja como imagem de Deus. A aplicação literal disso é exatamente idolatria. Este mandamento está claramente proibindo a idolatria. O espírito desta lei, porém, é alguma coisa do tipo, Deus é espírito. Isto supõe que vamos até Deus pela fé. Sendo Deus um espírito, o objeto de nossa fé é ir pelo que não se pode ver. Este é o caminho que Deus quer. Ele nos quer indo até Ele pela fé. Por isso, se tentarmos fazer alguma coisa material e dissermos que isto representa Deus, estaremos negando o fato de que Deus é espírito. Estaremos eliminando a necessidade da fé se fizermos Deus como algo visível. Acredito que este é o espírito do segundo mandamento. Deus é espírito e Ele quer que nos acheguemos a Ele pela fé. Portanto, não poderemos eliminar ou violar o conceito de que Deus é espírito fazendo alguma coisa tangível, como um ídolo. O terceiro mandamento é que não podemos tomar o nome de Deus em vão ou sem um propósito. O espírito ou a essência deste mandamento é isso. Nenhuma vez você falará o nome de Deus em vão, especialmente quando o adorar. Isso não aplicando como profanação, embora possa se aplicar. Então, quando você falar o nome de Deus, até na adoração, deverá lembrar que Deus é um Deus de propósito e ordem. O propósito e ordem de Deus é tão grande que Ele não quer que você fale seu nome sem atenção ou sem propósito, quando viemos para a segunda tábua da lei e chegamos para os mandamentos que fazem o nosso relacionamento horizontal ou o nosso relacionamento com as pessoas em nossa vida. O primeiro, é claro, se aplica aos nossos pais. No curso normal das coisas, essas são as primeiras pessoas que você vai se relacionar. Então, o mandamento é bem claro, honra teu pai e a tua mãe. É interessante como na cultura judaica ainda se observa este mandamento e os benefícios são inúmeros. A cultura chinesa, pelo menos no passado, teve grande benefício por observar esse princípio. Os chineses ensinaram seus filhos a não somente respeitar seus pais, mas a venerá-los. Havia a adoração dos antepassados, mas parte dessa adoração era aquela que os filhos já tinham feito antes, de os pais entrarem para outra dimensão. Eles realmente respeitavam a idade e a sabedoria produzida por aquela idade. E isso produziu um tremendo benefício social para a cultura chinesa, ao ponto de ainda hoje eles não terem um tribunal juvenil comparado com outras culturas. Este mandamento tem uma promessa. Se você honrar o seu pai e sua mãe, seus dias serão longos na face da terra. Infelizmente existem pessoas que estão nas prisões, pessoas que têm tido suas vidas ceifadas, porque ninguém nunca lhes falou este mandamento, ou como ele é importante. Observe que ele diz, honra teu pai e tua mãe. Não está dizendo apenas para obedecer os pais. Nas escrituras encontramos um recado que diz, filhos, obedecei a vossos pais. Quando você é uma criança, você obedece. O mandamento da lei está falando com adultos que devem honrar e respeitar seu pai e sua mãe. Eles sempre serão seu pai e mãe. Você deverá respeitá-los e honrá-los. Você não terá que obedecê-los quando se tornar um adulto, mas você sempre terá que honrá-los e respeitá-los também. Uma importante razão pela qual você deverá honrar e respeitar seu pai e sua mãe é que você estará mostrando para seus próprios filhos como eles deverão pensar sobre isso para também honrarem e respeitarem vocês. Eu ouvi uma vez sobre uma família de fazendeiros nos tempos dos carros de duas rodas puxadas por cavalos. O pai falou para o seu filho adolescente Suba no sótão, meu filho, e pegue lá aquele cobertor grosso e grande porque vamos levar o seu bisavô para um asilo e ele não deve passar frio durante a viagem. O adolescente foi ao sótão e ficou lá um longo tempo. Não voltava mais. Quando ele voltou, o pai perguntou Escuta, por que é que você demorou tanto para voltar do sótão? O garoto respondeu Ah, pai, eu estava cortando o cobertor pela metade E o pai perguntou Mas por que é que você fez isso? Por que cortou o cobertor pela metade? O garoto então disse É, eu vou guardar a outra metade para usar para lhe cobrir quando eu lhe levar para o asilo dos velhos também Eu não quero que você passe frio Sabe, há muitos e muitos modos que esse mandamento beneficia quem o obedece Honra teu pai e tua mãe O próximo mandamento está na tábua horizontal São os mandamentos que tratam do nosso relacionamento com aqueles que nos odeiam Estes mandamentos no plano horizontal são Primeiro, não matarás Isto não significa literalmente não matarás porque há lugares na Bíblia onde Deus ordenava o seu povo matar Seja quem for que derramar sangue do homem, seu sangue será derramado No capítulo 9 de Gênesis, Deus disse a seu povo que tem um tempo para matar No Novo Testamento, no capítulo 13 da carta de Paulo aos Romanos vemos que a lei oficial deve ser cumprida Caso contrário, a espada não será usada em vão Paulo diz que se você quiser se dar bem com o oficial da lei então obedeça a lei Dessa forma, ele não será nenhum problema para você Mas se você desobedecer a lei, então realmente pode-se temer por tua vida porque ele não trará sua espada em vão Três vezes ele diz isso Enquanto ele estiver usando a espada com você se você desobedeceu, ele será um ministro de Deus Nos dias de hoje, aquela espada que Paulo fala pode ser uma nove milímetros automática, vamos dizer assim Se você estiver roubando um banco e um policial atirarem em você ele estará sendo um ministro de Deus Paulo nos diz que Deus estabeleceu a lei e a ordem A lei que Deus estabeleceu é a presente expressão a ira de Deus contra o mal Então, de acordo com as escrituras, o criminoso deve temer o oficial da lei Então, dessa forma, você pode ver que o sexto mandamento não diz literalmente não matarás O espírito desse mandamento é a vida nas mãos de Deus Deus deu a vida e somente Deus pode tirá-la Os sofisticados sistemas da moderna medicina que podem prolongar a vida em certos casos levantam uma questão sobre esse sexto mandamento Nossa definição é que isto está cada vez mais e mais vago Na verdade, este é o princípio que deveremos sempre manter em perspectiva É a prerrogativa de Deus dar e tirar a vida Nós poderemos até prolongar a vida através de modernos equipamentos da medicina hoje Mas Deus é o doador da vida e só Ele pode tirá-la Não cometerás adultério Eu acredito que o espírito desse mandamento é o que poderíamos chamar de o direito dos filhos Este é o plano de Deus como declarado lá em Gênesis capítulo 2 Estabelecer parceiros para as pessoas para que se tornem pais e eles farão pessoas que se tornarão também parceiros e pais Casamento ou lar é o contexto seguro que Deus quer dar para os filhos para que eles sejam criados e preparados para a face da vida A segurança dos filhos, então, depende do compromisso e da fidelidade do casal Eu acredito que esta verdade é o coração desse mandamento Isto é o que Deus quer mostrar-nos quando diz Não cometerás adultério Outra razão desse mandamento no espírito desta lei é que Deus criou um contexto seguro no qual estas duas pessoas podem expressar o maior sentimento de intimidade da qual o ser humano é capaz Eu lembro de um jovem que eu aconselhei anos atrás Ele estava vivendo como muitos jovens estão vivendo hoje Ele estava em um colégio estudando e a garota que ele estava vivendo também estudava lá No verão eles foram juntos para a cidade para conseguir algum recurso financeiro Quando as aulas começaram ele permaneceu trabalhando e ela voltou para o colégio Por um tempo nos sinais de semana ela sempre ia visitá-lo Mas uma sexta-feira o telefone tocou e ela disse que não iria mais Estava tudo acabado Bem, naquela sessão de aconselhamento chorando e choramingando para mim aquele rapaz disse Deveria existir alguma garantia quando estamos nos entregando para um relacionamento ou um sentimento como esse Deveria haver alguma estrutura disse ele Bom, aí eu falei Exatamente isso eu estava querendo dizer a você rapaz Veja o que a Bíblia ensina Deus quis que existisse alguma garantia para você que está se entregando a estas áreas íntimas Deveria existir algo que fizesse com que esse sentimento fosse comunicado de um lado para o outro E exatamente essa é a perspectiva Esse é o espírito do sétimo mandamento Não cometerás adultério O oitavo mandamento é Não roubarás O espírito desse mandamento é Deus Um Deus de ordem Baseado na graça do Senhor e do nosso semear e colher Acumulamos certos ativos na nossa vida Lembre de Abraão Ele diz que não levaria sequer um sapato da cidade que ele conquistou O que ele queria era resgatar o seu sobrinho Ló Ló tinha sido feito prisioneiro e Abraão o trouxe de volta Abraão recusou qualquer espólio de sua conquista Para que nenhum homem viesse dizer Abraão se tornou rico com o que não era dele Abraão acreditava que Deus tinha provado a ele Já há muito tempo que ele é o Deus e todas as riquezas E na graça de Deus ele semearia e colheria Quando você rouba Você viola a ordem de Deus O próximo mandamento é Não dirás falso testemunho Este é um mandamento que eu acredito Não o temos observado como deveríamos Muitas pessoas têm dito Não é permitido que conte uma grande mentira Mas uma pequena mentira Isso está tudo bem É, dessa forma temos grandes mentiras E pequenas mentiras Mas este mandamento não está dizendo nada sobre mentiras Se olharmos com muita atenção Vamos ver que o que ele está se referindo É unicamente sobre falso testemunho Um dos caminhos para se mentir é dizer a verdade fora do contexto Ou dizer somente parte da verdade Manipular a verdade é um dos caminhos para se mentir Pessoas na mídia são espertos em fazer isso Pessoas se tornam espertas nisso quando querem destruir alguém outro Eles podem fazer isso dizendo parte da verdade em um tempo particular Ou num particular contexto Anos atrás um jovem estudante que era também um pastor de jovens Olhou no espelho retrovisor do seu carro e percebeu que um veículo da polícia Tinha estado lhe seguindo por uns nove quilômetros Primeiro ele não tinha percebido que era um carro da polícia Por ele não ser identificado como tal Era meio dia de um sábado E o jovem pastor pensou que aquela sirene Era um apito do meio dia de uma fábrica A qual ele estava passando naquele momento Quando a polícia finalmente o pegou Ele pensou que estaria sendo levado para a cadeia Com ele no carro estavam outros jovens Que estavam voltando de um acampamento de jovens O policial pegou a carteira de motorista do rapaz E foi para trás do carro para inspecioná-la Pelo espelho retrovisor o jovem pastor pôde ver o policial Coçando a cabeça enquanto lia as observações da carteira Finalmente o policial veio até ele e disse Olha, você tem que admitir que estava em alta velocidade Mas eu não vou fazer nada a você porque eu conheço o seu pai, hein? Pior de tudo é que o jovem pastor tinha certeza absoluta De que o policial não conhecia o seu pai O seu pai não era daquela região Era de muito longe e nunca tinha estado naquela área O policial pensou que conhecia o pai daquele jovem pastor Agora aquela era uma situação ética O que o jovem pastor deveria fazer? Ele não tinha tido o curso de ética ainda Então o jovem disse É, o meu pai realmente é um grande homem Claro, isto era um testemunho verdadeiro Porque o seu pai realmente era um grande homem Mas como pensar sobre isso depois? Onde estava realmente envolvida a ética? Nesse caso, ele percebeu através daquela situação Que você pode violar esse mandamento não dizendo nada Ele pode violar esse mandamento dizendo um testemunho verdadeiro Mas violou? Eu não sei o que você faria nesta situação Acredito que isso serviu para aquele jovem pastor Aprender alguma coisa e hoje ele faria diferente Mas observe atentamente o que este mandamento diz Não dirás falso testemunho Não importa se você sabe fazer isso de uma forma muito hábil Se você der uma falsa impressão de algo Você tem violado o nono mandamento Este é o espírito do nono mandamento E o último mandamento é Não cobiçarás O espírito desse mandamento é como o espírito do oitavo mandamento Não roubarás Deus tem um testamento do que nós temos A esposa que temos A família que temos A casa que temos A posição que temos e o nosso lugar na vida Deus tem um testamento sobre todas estas coisas De acordo com as escrituras Nós não devemos comparar nós mesmos com os outros Somos todos indivíduos únicos Quando Deus fez você e quando ele me fez Ele jogou fora o padrão ou modelo Ele não quer que sejamos como ninguém outro Ele não quer que outro seja como nós Então se isto é verdade Nós não poderemos comparar nós mesmos com os outros E nem desejar ou invejar o que os outros possuem Lembre, a alegoria da salvação no livro de Êxodo É algo muito interessante Este livro nos mostra o caminho para fora dos nossos pecados Êxodo nos mostra como ser salvos Este livro nos mostra como Deus quer que vivamos Uma vez que fomos salvos É exatamente por isso que Deus nos deu tantas leis no livro de Êxodo E então finalmente Deus mostra-nos no livro de Êxodo Como um santo Deus Quer ser adorado por aqueles que ele tem salvado Eu oro para que como temos pesquisado o livro de Êxodo Vocês possam entender primeiro de tudo Salvação e libertação E então que você possa experimentar também Salvação e libertação da escravidão do pecado Então eu creio que pela pesquisa no livro de Êxodo Você entenderá algo que envolve em ser um libertador Ou um instrumento através do qual alguém ou outro também poderá ser liberto Ou salvo da escravidão do pecado Acredito que é exatamente isso que o livro de Êxodo é É verdade O nosso tempo é muito precioso E passou rápido Se você quer saber mais sobre como ser liberto do poder do pecado Nós temos algumas literaturas que vão lhe ajudar Bom, eu gostaria muito de ter você no nosso próximo programa Até lá então